E aí E aí E aí E aí E aí Deixa um pouco aberto, fecha um pouquinho, ó Um pouquinho aberto, a gata vai entrar Fecha aí um pouquinho, ó E aí Fecha um pouquinho mais Não muito Pra ele não cair E Mais um pouquinho Acho que a gata consegue enfiar a cabeça Ela vê se ela consegue enfiar a cabeça ali Acho que tá bom assim Acho que ela não consegue enfiar a cabeça ali não, né? Mas que eu não sei se a gata é doido Ah, óbvio que é o problema A outra não... É, sei lá Mas é isso, pessoal, vamos jogar aqui E aí no navio Agora tem que ver se vem o mapa Certo Ah, tá aqui também Ela tá no outro lugar, ó Ai, ai, ai Chegou Vou salvar de novo Só pra... Eu tirei os desenhos Tem que ver Tem que ver Se não tirar Vai ficar com desenho mesmo Aí tem que ver o que a gente vai ter que fazer Tem que ver Não tem campanha nenhuma Porque é camuflagem Que joga é louco ai meu deus bobo que legal eu peguei uma cor nova, qual que foi, uma dessas marrom bolsa o que tem que fazer é apoiado e por trás, ai tipo isso tem que ser automático, ai meu deus por trás que é foda, talvez por trás até melhor em mapa grande, ai tem como você dar a volta e matar os carros pelas costas não sei se eu mostro para o meu apoiado ou se o meu pelas costas tem que matar dezoito apoiado e dez pelas costas pera ai o cara vai liberar o desafio eu vou dar para eu já vou fazer e aí vamos ver se é um demo sorte o azar né se eu sei se eu sei lá o mapa é 380 né eu também estou com esse negócio aqui eu vou deixar a versão que eu gostei dessa aqui eu podia ver o pessoal fazer uma versão melhor mas é eu que tomei as caixas não sei se foi por trás ou não ah que legal eu não sei se é isso que estou tomando costa velho que mesmo recarregando aqui o cara na hora que vai matar apoiado os caras vai acho que foi de costa o cara o 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 olha aí sobre o time meu Deus do céu o que legal cachama e copra lá da fazer muito a da frente aleatório merda olha aí que jogo mal eu não nasço na minha costa aqui é muito zoado velho o caso a cegueira ou se você sair da dor do apoiamento é qualquer coisa que pode volta fala ai meu deus que inferno começou a putaria não começou a putaria lá não dá para fazer mais nada só vou atacando esses sapos ai eu ia matar o cacaua as costas ai meu deus para atacar essas caralho não dá velho, fica a dana, fica a dana, fica a dana do próprio time velho, vou atacando fumaça tá falando ai o cara tava nas costas ai ai na hora que o cara tem que proteger não protege velho um desculpa e vamos apoiar até agora o que a cegueira dezoito a mano esse escudo ta irritando velho ai meu deus do céu que inferno velho, ta difícil jogar em não tem time pra cuidar, foda-se, os caras tomaram cagaio mesmo, foda-se ai meu deus do céu, ai que beleza, me curei antes, ai jogo horroroso, não dá velho que legal velho, ai meu deus do céu ai meu deus do céu, ai meu deus do céu, ai meu deus do céu, não dá problema é o respawn, o respawn fode muito velho, respawn, arma no mato não sei se contra o afrontador, dois apoiados só velho, ai ó, é esse aqui, o respawn de inácio, da uma bosta velho, no cor, respawn merda do caramba mano também, não dar pra você fazer quase nada com o respawn Eu vou zoar desse jeito vai ser dificil porque os desafios são meio prostas de fazer 4 só apoiadas 7 e foi 2 só, só fiz 2 feio as costas não da vei os mapas morrosos que não da pra cuidar a arma tem que mexer na arma de novo não sei qual deixa eu tirar esse negocio Se inscrever Ah E aí 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 Mas tem DM nesse mapa merda, ai carmel joga no mapa normal, acho que dá para pegar os caras de costas pelo menos né Apoiado nesse mapa é horroroso esse lugar velho, tem lugar ali mas não tem como velho Mata-mata em equipe, inimigos chegando Eu queria dar uma volta para pegar os caras que ficam folhados ali né Não dá porque já tem os caras Aqui nas costas Vem o corner do cara e me mata O cara lá em cima né, roubado o campeão de merda Ai mano não é foda, é muito cone velho Ai foi uma desgrama velho Ai que eu acho que tem um de matar esses arrombala Foda esses lixos que ficam roxando também Que merda Esses caras que ficam roxando velho Aonde eu tomei Vai se foder Vai se foder Vai campeão no inferno Vai se foder Vai campeão no inferno Vai campeão no inferno Ai mano não tem time, não tem time Vai esse mapa grande, horroroso, só tem tamanho sabe Onde o cara fica Onde o cara fica Atrás do carro que eu estou pegando Vai se foder Vai tomar denuncia para se virar Não, eu quis essa partida Vou pensar em quem está na partida mesmo Ai uma merda mesmo esse mapa Já quis essa partida mesmo Paciência não Não tem paciência não, nesse mapa eu não tenho paciência Paciência não tem paciência Não tem paciência eu não tenho paciência não tem paciência não tenho paciência não tem paciência não tem paciência não tem paciência não tem paciência é assim ó A gente não Morreu as vezes aqui tu dá parte de foda-se e dane-se Naquilo eu fiz dois né Mas não tenho nenhum apoiado velho De novo, eu não quero esse mapa, já falei, o jogo me dá para o outro Eu não sei, acho que deu algum, acho que não é o que eu não É melhor colocar lá, acho que é melhor entrar no mapa comum mesmo, no mapa normal, acho que pode fazer isso de costas O problema é que o mapa é muito grande, é grande, tem espaço para campelagem Até o chip É o mesmo mapa que eu estava, quer ver? O inimigo está derrubando O inimigo está derrubando Ninguém é roxa esse aqui é foda mano, o automapa tem curto, esse aqui eu tenho que sair no... Ah meu deus, cadê meu time? Tá dando a bunda. Ah mano, que droga, logo que eu vou tentar matar os campeões pelas costas, o cara vai me ver. Aí o cara nem sabe quando eu to vendo, a dele não se foda. Minha frustração vai ser descontada nesses otários. Ai meu deus. Caramba, meu deus, teammate, vocês são bosta mesmo, hein? Eu sou da anti-banker. Não matei mais um. Bante inimigo na área. Liberando munição aqui. Nossa, uma área. Pílpicos tomaram a liderança. Não me deu, hein? Não me deu, hein? Não me deu, não me deu. Não me deu, não me deu. Não me deu, não me deu. Mandando bomba a este banque. Eles lançaram um BAE. Ataque a herde inimigo perto de você. Tá vendo? Não me deu, não me deu. porno joga essa poça, eu to matando mais nas costas nesse do que no outro é isso ai, cv passa, passa, vai . 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 Ah, como que esse cara me ouviu, velho? Eu ouvi aqui, velho Ponte inimigo na área Menos um, recarregando aqui Ponte um, mando um tiro aqui Ponte um, mando um tiro Ponte aliado online Eu vi, mas eu tava... Ponte aliado na área Vai pegar pelas costas, né? Ah, tem que usar o bagulho de ir por trás Pegar os caras pelas costas Deixa eu trocar aqui, peraí, caramba Ah, meu Deus, teammate Você lá não faz nada Ponte um, não faz nada Ponte um, não vai pegar o bagulho de ir por trás Posso fazer as coisas Ponte inimigo, vou lá tá esse risco, essa granada de bote do caramba, a de quem sabe jogar mesmo olha o conezinho, olha o conezinho ali que merda, oh buceta a volta toda para pegar o cara nas costas ai 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 para os caras vim aqui e matar faltam 30 segundos isso vem da pele, já é um cocô mesmo, horroroso esse daqui é a mesma partida que eu conheci fica miradão parado e ainda morre meu deus do céu esses são os jogadores de código eu fiz os controla que eu tenho feito pelo menos os de trás que é muito ruim mano, demora para fazer isso aqui ainda tem que fazer o outro ai ó, faltou dois ainda velho nossa esse, quase dois só velho não dá para fazer nesse mapa sem mirar não tem lugar legal só que esse mapa de novo ai mano só sai essa porra não quero jogar esse mapa de novo não não é, tá que foda ainda tem estrovoado ainda tá jogando no jogo single até é, menos do mal, mas é para ter começado já tem um time que está perdendo ainda ganhando ah que legal, já começou bem o jogo ah que legal, já começou bem o jogo ai meu deus do céu jogo mano, eu atrás da parede eu estou mudando é incrível velho inimigo pegando sal assegurando o objetivo alpha é, agora eu sei porque os caras aqui tocam vai que está ao lado de costa não é nada vai ficar todo não dá velho, é muito problema vai de novo velho agora ai ai só corre, não, eu tomo socorro os caras não ai meu deus caramba mano eu estou correndo não estou forçando porra só ah ai meu deus caramba ai meia ai meia ai meia ai meia agora foi a de costa agora eu e ai E aí não dá porque é vossa que eu tinha uma merda Vamos fazer o que é 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 o IA E aí 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 E aíー e aí e aí eu não Vai ser bicho do caralho Tá difícil pegar com a filha apoiada em Ai mano, esse dozeu retardado velho Valeu na moral, vai tomando Vamos lá, vai lá, vai lá Oh meu deus Olha, olha, olha Ah que legal é Ah que legal, dozeu Tamo perdendo Charlie Bunch aliado online Bunch inimigo no ar Inimigo capturando o caminho Asegurando o objetivo braço Mas é um dozeu imbecil esse cara Mano, tá me irritando esse cara, na moral Não dá, não dá Pode fazer Tá da frente O inimigo tava ficando no chão, caiu Vai te f***, minha papo pra cá Olha Olha esse cara, esse cara é um lixo Vou denunciar aí na própria Meu deus do céu Meu deus do céu Vou morrer com um bote desse Ah mano, olha Olha a chuva forte que tá caindo Que droga Ah mano, olha a chuva forte que tá caindo Tá sentindo cair água aqui ó Ai meu deus do céu, tanto dia pra cair chuva Eu tô matando Eu tô matando quem tá com essa dose Tinha essa dose Deu Vai ser eu Que droga Vamos lá. Ai, ai, seu time deixa o cara fazer o que quiser, assim, meu Deus, que cê tá foda, né, ah, legal, velho, legal, olha o cara com o Wilson, legal pra caralho, vai da frente, e aí, ah, mano, a morte, ela vai ficar, eu não sei se esse cara, deixa eu fazer um negócio aqui, peraí, não, por isso aqui. Não, 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 não. Não, 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 não.